Fala aí galera, tudo beleza? Hoje é dia de unboxing relâmpago aqui no canal. Acabou de chegar pra mim esse pacote e provavelmente temos aqui dentro dois relógios Skimei, um 1068 e um 1155. Se liga aí ó! Vamos lá, esse pacote chegou aqui, ele tem dois relógios Skimei, um 1068 e um 1155 como eu disse. Esse pacote demorou 89 dias corridos, 62 dias úteis, como você pode ver aí se quiser olhar o rastreio, valeu! Eu apaguei meu endereço e meu telefone, né? Porque não é necessário. Eles declaram aqui como Brand Watches, ou seja, relógios de marca. E vamos abrir o pacote. Legal! Faquinha aqui, faquinha do CS, que não é do CS, mas vamos ilustrar. E vamos abrir o pacote. Aqui tem o invoice dizendo o que tem dentro. Skimei 1068 e um 1155. Eu tava muito afim de ver esses relógios. Na verdade, eu estou usando um 1155 aqui ó. Tá vendo? Por coincidência ou não. Tô usando um 1155. E eu quero dizer que eu gosto muito desse relógio. Dificilmente eu vou deixar de usar ele, porque é realmente meu estilo de relógio, eu curto demais. E aqui, conteúdo do pacote organizadinho como sempre. O Skimei é igual ao que eu tô usando. Preto. É um relógio bom, barato, com a saída muito boa. Pra você que quer revender, vale muito a pena. Eu super indico. Valeu? Ele vem com o manual dele, bonitinho. Tá vendo? Vem com o peliculão na frente e atrás. E vem zero bala. Zero bala. Gosto muito, muito, muito desse relógio. E agora, essa é a novidade. É o 1068. É relógio em estilo militar. Como todos os relógios... Deixa eu botar essa caixa aqui. Como todos os relógios da Skimei, ele vem muito bem embaladinho, né? Vem com o manual dele. Aqui, como você pode ver, em inglês e chinês. E vamos ver esse rapazinho aqui, né? Deixa eu abrir. Vem com a embalagem dentro da embalagem. O que eu julgo desnecessário, porém... É sempre bom a... Segurança. O manual dele. Que você provavelmente não vai ler, mas eu indico que você leia porque todas as funções estão descritas aqui. E o relógio aqui, ó... Lindão, Skimei 1068. Eu não lembro quanto eu paguei. Eu vou até olhar aqui. Porque ele não foi caro. Foram... Exatos. Hoje, ele tá custando 30 reais, esse relógio aqui. É muito bom. Ele tem a data, tá vendo? O mês. Tá errado aqui, né? Hora. Segundos. Gostei muito desse relógio aqui. Tem uns botões e os botões funcionam. Também é a prova d'água a 50 metros. Tá vendo? Agora, uma coisa que eu vou dizer pra vocês sobre esses relógios. Nunca, jamais, apertem os botões embaixo d'água. Nenhum relógio é a prova d'água a esse ponto, tá bom? Então, não apertem os botões e a prova d'água. E não tomem banho em chuveiro muito quente. Nem entrem em sauna com o relógio. Porque ele pode ficar com aquela borrada, assim, né? O visor. Ele não vai parar por isso, mas não é legal você fazer isso. Então, tá aí, ó. Esquimei 10, 6, 8. Não sei se dá pra ver aí. 10, 6, 8. Lindão. Gostei demais. Então é isso aí, galera. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu queria dizer que os links pra compra desses relógios estão aí na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ative as notificações. E até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!